Tipo, não, não vou falar ninguém, tá ligado? Mas alguém pra realmente jogar bem de portal, cara. É muito difícil, véi. Mesmo com um trick nerfado, véi. É muito difícil você achar alguém que saiba jogar de portal, cara. É muito difícil achar alguém que saiba jogar de portal, cara. Muito, muito difícil. Alguém que jogue bem de portal, cara. Muito, muito difícil. Olha a visão do futuro fazendo seu nome aí, mano. Olha a visão do futuro fazendo seu nome, véi.